Olá, amorzinhos! O vídeo de hoje é um Bárbara Responde que eu não faço há um tempão. Eu pedi perguntas pra vocês lá no meu Instagram, vocês deixaram várias perguntas legais. Não fui eu que escolhi, foi a Carol que escolheu, então eu não sei o que tem aqui. Então, vamos lá! A primeira pergunta é da Júlia Bogate. Bárbara, querida, amo seus vídeos. Você teve alguma recaída de anorexia ou compulsão nos últimos tempos? Se sim, como lida com isso? Beijos! Obrigada, Júlia, por ter enviado a sua perguntinha. E de anorexia, nunca mais eu tive. Muitas pessoas confundem o jejum intermitente com anorexia, mas não tem nada a ver, na verdade. Anorexia, você quer ficar sem comer, para emagrecer e você fica realmente sem comer ali, sem nenhuma técnica. O jejum intermitente tem toda uma questão, você tem que fazer uma alimentação forte antes, tem que tomar cuidado. Como que você vai quebrar o seu jejum? Tem protocolos a seguir, é uma coisa que a minha nutrição a gente sabe o que eu tô fazendo e me orientou a fazer. Então, totalmente diferente e, realmente, de anorexia eu nunca mais tive nada. Agora, quanto à compulsão, eu não vou conseguir falar pra você que no último ano, mas nos últimos seis meses, se eu tive dois episódios, foi muito. Mesmo assim, nunca mais foi como era antigamente. Antigamente eu ia pro mercado, gastava 50 reais em comida, comprava bolinha na Maria, lasanha, pão de queijo, nuggets. E comia até passar mal, chorava, comia escondido no banheiro, no chão do meu quarto. Enfim, era bem complicado. Nunca mais isso aconteceu desse jeito. Na verdade, o que aconteceu foi que, em dois momentos, eu tava muito ansiosa. E teve um momento que eu acabei, tipo assim, eu já tava cheia, mas aí eu acabei comendo mais, mais, mais. Senti muito mal nesse dia, inclusive. E num outro momento, não chegou, não dá pra eu falar que eu tive uma crise. Quase tive, mas quando eu vi o que tava acontecendo, eu dei uma freada. Tem casos e casos, sabe? O que eu fazia antigamente era muito bizarro, era muito pesado. Só que me fazia muito mal. Então toda vez, e isso já mal acontece, mas toda vez que eu sinto que tá vindo aquela onda, eu lembro de como eu ficava, de como eu passava mal, de como eu chorava, de como era horrível. E eu busco não fazer. Eu fiz um vídeo falando sobre como eu lido com a compulsão alimentar hoje, onde eu falei sobre algumas coisas que hoje eu utilizo pra evitar cair no que eu caí antes. Vou deixar aqui no cardzinho pra você. Próxima pergunta é do André, andreedm.palio. André entra sempre por aqui, obrigado pela sua pergunta. André, ele perguntou. Quais são os alimentos gatilhos que te fazem passar do limite? Os meus são amendoim, requeijão, até banana, que é saudável, mas não sei ficar com apenas uma. É, eu entendi ali, passar do limite, que eu não consigo comer apenas uma. Tem algumas coisas que eu evito, porque eu sei que vai ser fácil eu comer um bão sem nem notar. Algumas coisas são biscoito, tipo assim, biscoito traquina, sabe? Esses biscoitos assim, recheados, eu acho muito gostoso e é muito difícil. Bala também é uma coisa que é muito difícil, eu começo um pouco. Só que a questão é que... Cara, hoje eu tô tão diferente, gente. Que até, às vezes, nem eu me reconheço. Mas foi porque, realmente, a minha questão não era tanto a comida. A minha questão era muito psicológica. Como eu trabalhei muito pro meu psicológico nos últimos anos, hoje eu vejo as coisas que eu fazia e, muitas vezes, eu tenho que buscar entender, porque eu não entendo. Mas é muito difícil, hoje, eu realmente perder a linha com alguma coisa. Tem esses alimentos que eu falei, que são gostosos e eu gosto de comer mais de umas. Por exemplo, hoje eu já não acabo com pacote de nada, entendeu? Eu acho que uma coisa que eu desenvolvi, que é muito difícil, inclusive, desenvolver, é você sentir que você tá satisfeita e parar quando você tá satisfeita. E hoje eu consigo fazer isso. Eu como um pouquinho, hum, já tá bom. E aí eu paro. A terceira pergunta é da Benderline Porfilho. Você arrepende de ter feito algo na sua vida? Eu não me arrependo de ter feito nada na minha vida, porque até as coisas que hoje eu olho e penso, cara, isso foi muito absurdo, isso foi muito escuro, isso foi muita loucura, serviram pra eu ser quem eu sou hoje. Teve um momento na minha vida que eu matei muita aula na escola pra ir pra praia e tal, mas aquilo foi muito importante pra mim, porque foi quando eu descobri que tinha um mundo fora do que eu via na minha casa, do que eu via na escola e da minha rotina. Então aquilo ali, na verdade, abriu muito meus olhos. Outra coisa foi com um menino, uma vez quando eu era bem novinha, ele tava afim de mim, eu tava afim dele. Eu não sei porquê, é uma coisa que, inclusive, eu tenho que sempre trabalhar, que é o autoboycott. Quando as coisas estão dando certo, eu mesma faço alguma coisa pra coisa dar errado. E aí eu lembro que na época eu fiz uma brincadeira de super mau gosto com ele, a gente se afastou assim pra vida. E hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu. Aquela ali teria sido uma dor de cabeça, sem fim. Umas coisas assim, sabe? Umas coisas que eu fiz, que são, tipo, você olha e você pensa, ah, isso não foi certo, isso não foi legal. Porém, me ensinaram muita coisa. Então não é que eu me arrependo. Talvez se eu pudesse falar, ah, me arrepende alguma coisa, eu gostaria de ter começado antes. Se eu pudesse voltar no tempo, assim que o YouTube começou, eu teria brotado aqui. A quarta pergunta é da Steph.bit. Bárbara, faz pouco tempo que te acompanho, mas gosto muito da sua sinceridade e incentivo para nós que estamos nessa luta para perder peso. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a solidão da mulher gorda, sobre relacionamentos abusivos por conta da menina ser gorda e vulnerável. Vejo muito isso e gostaria de saber a sua opinião. É, então, Sté, eu passei só por um relacionamento nesse sentido, e aí, graças a Deus, eu fui vacinada e eu passei a correr quando eu notava que era isso. Que foi um menino que ele só chegou perto de mim porque eu era gorda, né, porque eu era obesa mesmo. Só que foi uma pessoa que me fez muito mal, porque ele só via a minha parte física. Não vou te falar que não me fez bem em nenhum momento, porque é interessante quando você sabe que você não tá na melhor forma sua pra você, e mesmo assim alguém te deseja. É gostoso você ser desejada, só que durou muito pouco, sabe, tipo assim, pra mim. Porque assim que eu comecei a notar isso, eu comecei a me afastar, porque não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não quero uma pessoa que me queira só por conta do meu corpo, entendeu? Só que eu vi isso há tempo e, digamos, que não me machucou tanto, porque assim que eu vi que ele era esse tipo de pessoa, eu rapei. Foi complicado, realmente ele se aproveitava do fato de que eu era gorda, tanto que todo momento ele falava, mas eu quis você quando você tava na porta do pré-vestibular, de qualquer jeito, cabelo preso, sabe? A pessoa que fica jogando na sua cara umas coisas pra tentar te segurar. Então, graças a Deus, não chegou a ser um relacionamento que mega me afetou, porém eu vejo muitas pessoas em relacionamentos abusivos, principalmente meninas gordas que, né, se sentem seguras por conta disso. E aí o parceiro se aproveita dessa situação, fora aqueles que fazem a menina engordar, e aí fazem ela se sentir segura no sentido de, ah, olha, só eu te quero. Ah, olha, você tá gorda, mas mesmo assim eu te quero e tal. Fiquem de olho, galera. Fica de olho, confia desconfiando. Fica de olho nesses meninos que, como é que é? Vestida de céu blog perguntou, O que mais te alegra nesse momento de transição? O que ainda te marca de uma forma não tão boa do passado? O que me marca de uma forma não tão boa do passado? Eu já melhorei muito quanto aos meus traumas de infância. Eu tive uma infância traumática, ao mesmo tempo, quem não teve, sabe? Quem teve uma infância 100% feliz? Muito difícil. Muitas coisas que eu faço, sinto e evito fazer hoje, tem a ver com coisas que aconteceram na minha infância. Só que eu não sou mais criança, entendeu? Então eu insisto na terapia quanto a isso, porque eu quero muito superar essas questões. E aí eu consegui, na terapia, conectar. Aconteceu isso na minha infância, eu tinha que ajudar desse jeito. Por isso que hoje eu acho desse jeito, mas eu não preciso mais ajudar desse jeito. Eu não tô mais sobre perigo, não tô mais sobre ameaça, eu não preciso mais ficar assim, entendeu? Ficar na defensiva é uma delas. Se você assistiu meus vídeos antigamente, você vai ver que eu era uma pessoa que ficava muito na defensiva. E eu fui resolvendo isso como terapia e vendo que assim, passou, sabe? Passou deixar passado pra trás, me perdoar, perdoar as pessoas ao meu redor. E é isso. As pessoas fazem. vão ser o melhor, o que acham certo naquele momento. Então agora é bola pra frente. A próxima pergunta. Você tem recebido muito reconhecimento em outras mídias esse ano? Sim! Fomos duas vezes ao projeto esse ano, foi muito legal. Como tem sido para os seus pais, que são funcionários públicos, te ver tomando o caminho de empreender em algo tão novo como a internet? E como tem sido esse processo de empreender? Quais momentos mais difíceis? Para os meus pais, é ainda tudo muito novo. Eu sinto que os meus pais ainda estão naquela vibe de tipo, eu não estou entendendo o que a Bárbara está fazendo, mas como ela parece muito certo do que ela está fazendo, a gente vai confiar. Porque eles não entendem como essa coisa toda funciona. A minha família de funcionários públicos. E aí saiu eu, youtuber. Porém, também não é uma novidade, porque antes de eu ser youtuber, eu já era empreendedora há muito tempo. Eu sempre vendi coisas, eu sempre criei coisas. Então foi novidade com meus pais eu ter esse jeito. Quanto a empreender, a parte mais difícil é hoje Bárbara Cavalcante é uma empresa com funcionários, responsabilidades, impostos a pagar, nota fiscal para emitir e responsabilidades todo mês. Antes quando eu não tinha aberto CNPJ, contratado a Carol, contratado o meu editor e tal, antes era assim, ah, hoje eu não estou a fim de trabalhar. Não trabalho, ficava em casa, de boa, tirava um dia para mim. Hoje não tem como. Eu tenho funcionários, eu tenho uma rotina, eu tenho coisas para fazer, eu tenho pessoas que dependem de mim. Então tudo mudou. Só que isso foi muito bom. Quando eu contatei a Carol e quando eu peguei o Felipe, que é o meu editor para trabalhar comigo, foram as melhores coisas que me aconteceram, porque eu fui obrigada a ter alguma rotina. E tipo assim, sabe quando você ainda fica naquela linha de isso é um trabalho ou isso é um hobby? Agora isso é um hobby que virou trabalho. É uma coisa que você constrói aos poucos e requer muita paciência, muito autocontrole, muita responsabilidade. E é assim, a gente se motivando e indo no Vral que a gente vai chegar lá. Maria Manzano falou, Bah, você conseguiu realizar algum sonho? É difícil, porque assim, eu não costumo classificar muitas coisas como um sonho. Porém eu fiz coisas que eu nunca me imaginei fazendo, mas que quando eu vi outras pessoas fazendo, eu ficava, caramba, deve ser muito legal. Como por exemplo, ir no programa Encontro com a Fátima Bernardes, ir para São Paulo, dar entrevista numa rádio, fazer uma viagem para o exterior sozinha. Foram coisas que eu fiz esse ano, que eram coisas que eu, cara, quando eu vi as pessoas fazendo, eu ficava, caramba, deve ser muito foda isso. E eu fiz. E deu tudo certo. A Nani Underline GR falou, Fala-nos da tua vida amorosa. Tem se interessado por alguém? Beijinhos de Portugal. Estamos em processo, vou pular essa pergunta. A Moura Underline Adri falou, Como se vê daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu me vejo com o meu apartamento, com uma vista para um pôr do sol maravilhoso, e um céu muito estrelado, com uma decoração minimalista, tendo carteira de direção, sabendo dirigir, muito feliz e contente com o meu trabalho, não precisando mais me apresentar, e com uma empresa sólida, com um nome sólido no mercado. Tenho certeza que isso vai acontecer, porque eu estou trabalhando para isso. Se eu estou trabalhando para isso, por que isso não aconteceria? Isso vai acontecer. Vocês me aguardem. Lani Forfa falou, Pretende fazer a abdominoplastia e mamoplastia? Ou seja, retirar o excesso de pele? E se sim, qual peso você pretende chegar para retirar? Eu fiz um vídeo falando sobre a minha primeira consulta com cirurgião plástico. Sim, eu vou fazer cirurgia plástica. Eu vou fazer a barriga de baixo, que é o que mais me incomoda. Eu vou precisar perder mais 10 quilos para isso. Eu não sei se eu vou fazer o peito, eu não sei se eu vou fazer mais alguma coisa, porque eu preciso perder mais peso para a gente ter certeza. Eu só vou saber como meu peito vai ficar quando eu chegar lá. Então é isso, amorzinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês mandaram várias perguntas. Muito obrigado. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, que eu sempre peço perguntas para vocês lá. E sim, nós teremos uma segunda parte desse vídeo. Nós teremos uma outra pastinha cheia de perguntinhas de vocês. Carol escolheu com muito carinho, né, Carol? Sim! Sim! Então é isso, muitos beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!